Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 dois celulares foram devolvidos, foram recuperados. O coronel Saunier, ele é o comandante do CPM. Coronel, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar, parabenizar a Polícia Militar pela essa diminuição desses roubos e assalto a ônibus. Mas essa operação catraca continua, coronel? Sim. Então, é com uma preocupação muito grande que o comando da instituição, ele vê esses índices já repassados e que as ações, as operações da Polícia Militar estão na área, a polícia está presente, essas operações estão dioturnamente e tem um mês que esses índices foram diminuídos devido à ação catraca, principalmente na Torquato Tapajós, onde temos seis pontos de operações. Qual é a área hoje de Manaus, a zona de Manaus, que é considerada de alto risco? Bom, as operações já estão sendo feitas, mas que não pode precisar dizer que tem uma zona mais perigosa que a outra. Nós estamos estudando os modos operantes desse bando criminoso, que fica atuando e tirando o sossego dos transeuntes e da população dentro dos coletivos, mas que a resposta da Polícia Militar, a resposta do grande comando e da instituição é a operação catraca na área e polícia abordando nos coletivos. Obrigado, coronel Saunier. Eu sou Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, com imagem de Shell para o programa Namira. Quero mandar um abraço para o coronel Saunier também, pela oportunidade que nós tivemos de gravar o programa sexta-feira diretamente com os policiais da Força Tática. Tudo isso lá no comando de policiamento metropolitano. Daí depois fomos às ruas. Daqui a pouco eu trago para vocês esse resumo do programa de sexta. E olha só, minha gente, falando em transporte coletivo e também em transporte, motorista de transporte de aplicativo foi agredido, tudo isso mesmo, nesse último final de semana, por dois homens depois que uma passageira afirmou que o camarada estava se masturbando durante uma corrida. É, a categoria fez uma mobilização em frente à delegacia. Os motoristas dizem que tudo isso foi uma armadilha da passageira. Que situação? Você vai conferir isso agora na tela do Namira. O motorista foi agredido com socos e pedaços de madeira em todo o corpo, principalmente na cabeça. Ele chegou a pedir ajuda de amigos pelo celular e enviou mensagens de texto e áudio para um grupo de motoristas de aplicativos da cidade. Cheguei lá, tinha o marido dela, mas eu fico esperando. Me arrebentaram na porrada lá, chamaram a viatura, me botaram no camurão. Gabriel da Silva, de 23 anos, foi deixar a vítima na casa de mora no bairro Nova Esperança. Na delegacia, a mulher alegou que o motorista estava se masturbando durante a viagem. A suposta vítima, Luana, ela alegou que o motorista de aplicativo, no trajeto que ele fazia com a vítima, ele estava cometendo atos obscenos, embaixo de uma toalha, um pano. E nesse momento ela conseguiu mandar mensagem para o esposo dela. E quando chegou no destino final, já tinha duas pessoas, que era o esposo dela e acho que deve ser amigo, parente, não sei lhe informar, que já estava aguardando o motorista. Durante o trajeto, a mulher pediu que Gabriel pegasse um atalho. Ao chegar no destino final, dois homens que já aguardavam a chegada deles dois, pediram para que Gabriel descesse do carro. E foi nesse momento que as agressões começaram. Quando ela saiu, já veio os dois homens, já um veio pela porta direita e o outro pela esquerda. E já saíram me batendo, me chamando de estrupador, de maníquo. Na delegacia, a nossa equipe não conseguiu contato com a mulher. Ainda segundo o advogado da cooperativa de motoristas, Gabriel vai entrar com uma ação judicial contra a mulher. Rapaz, que situação, meu povo. Que situação. Fico pensando que o carro do camarada era automático, será? Porque só se for automático, o camarada fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Se for automático, aí dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, se não for, aí eu fico me perguntando, beleza. Aí só o rosto que tem que ser mostrado é o do motorista, para colocar ele como criminoso, para colocar ele como uma pessoa errada. Sendo que aí, você pode ver que a família foi lá recepcionar o camarada, tem aí advogado, tudo certinho. Cadê o rosto da mulher? Por que ela não foi falar? Se ela estava certa, por que ela não foi falar? Por que ela não mostrou a cara dela? Por que não mostrou a cara dos agressores? Hã? Se ela estava certa, por que ficou com medo de dar entrevista? É isso que eu... Gente, os valores estão invertidos hoje. Hoje ninguém acredita mais em ninguém. Cantar uma história, o camarada vai lá, pega a porrada, como aconteceu com ele lá, sem saber se é verdade ou não, né? O pessoal está com um espírito de porco, que eu fico pensando como é que a pessoa pode pensar ou planejar alguma coisa como essa. Ter tempo para pensar, para planejar uma coisa como essa, para pedir para agredir o camarada. Não saber se é verdade ou não. E eu quero saber uma coisa, será que a corrida foi paga, pelo menos? Ou será que ela planejou tudo isso aí para não pagar a corrida dela? Para encher o cara de porrada e no final o camarada ainda sair aí perdendo, né? Perdendo já foi. Porque foi encaminhado para a delegacia, né? Está sendo mostrado aqui para todo o Amazonas. Mas eu quero dizer para você, esse camarada que está na tela aqui, ó, não tem aí provas o suficiente para dizer que ele era ocupado ou não. E isso, a minha diretora está falando aí, ó, que os motoristas de aplicativo, alguns, já andam com câmeras, justamente aí, para no caso de ocorrer situações como essa, ele ter como provar que ele não estava agindo de má fé ou que estava errado. Está certo? E assunto encerrado, meu povo, é desse jeito. Está certo? Quero mandar um abraço para a Glaucia, que me assiste lá, né? A esposa do Stephson e também a Stephanie, que me assiste lá do Santo Antônio, meu povo. Um grande abraço também para todo mundo que me assiste pelo Facebook, meu povo. Quero agradecer a sua audiência, todo mundo da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste. Eu não estou vendo o Ricardinho colocar um áudio aqui de aplauso, de abraço. Eita, o povo, Ricardinho. Ricardinho, não está bem não, será? Está bem não? Ô, meu Ricardinho, grande abraço para você, Ricardinho. Vamos lá. E olha só, dois homens foram mortos a tiros na Zona Norte de Manaus. Eles estavam sendo perseguidos por criminosos no bairro Cidade de Deus. Isso aí que eles contam, né? Vamos saber se é verdade ou não com a Bárbara Mitoso, que traz as informações na tela do Namira. Segundo informações da polícia, três homens estavam em um veículo modelo Citroën na Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade de Deus, Zona Leste, da capital, quando foram perseguidos por outro carro da cor branca, que não foi identificado. O Luciano Colares Lira, de 19 anos, ele estava dirigindo esse veículo e com ele estava também o Antônio Augusto da Silva, de 30 anos, e um outro rapaz identificado apenas como o Beissola. Segundo informações da polícia, enquanto eles estavam sendo perseguidos, nessa rua, o Luciano, que estava dirigindo, acabou sendo atingido nas costas e morreu ali mesmo no local. Só que ele perdeu o controle do veículo e acabou colidindo com a calçada de uma funerária. Nesse momento, os criminosos ainda desceram do carro e atiraram contra o veículo onde estavam os três rapazes. Os dois feridos, tanto o Antônio quanto o Beissola, eles foram levados para o hospital e pronto-socorro João Lúcio, só que o Antônio acabou não resistindo e morreu. Segundo informações de testemunhas, pessoas que presenciaram esse crime, que moram ali próximo, informaram que esses três homens que foram atacados, eles teriam algum tipo de envolvimento com a criminalidade. A polícia investiga esse caso. Volto com você ao estúdio. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte. Eu sempre falo aqui no programa Na Mira que para quem entra no crime, para quem entra aí no mundo do tráfico, existem dois finais para você. ou é caixão, ou o camarada vai para ser preso. Não existe aí, meu amigo, outro destino para você, não. Existem aqueles que se arrependem, buscam ali o Senhor, mudam de vida e conseguem fugir. O que? Deixa eu te falar. Vem cá, baixinho. No crime, Deus perdoa e... Anota. Não, pô. No crime, Deus perdoa e a criminalidade anota. Vem cá de novo, aprenda. No crime, Deus perdoa e a criminalidade... Deus perdoa e a criminalidade... Certo, minha gente, é desse jeito que acontece. Uma hora os camaradas voltam para cobrar, meu parceiro. E aí você tem que estar bem. Tem que estar bem para conseguir fugir, para mudar de casa, para mudar de cidade, porque senão, meu amigo, você vai acontecer aqui. Se pudermos de país, meu amigo, pelo menos para não encher mais o saco aqui no Amazonas e no Brasil, tá certo? Aí, meu amigo, se você não conseguir, acontece o que aconteceu aqui. O camarada vem cobrado e já sabia o destino, porque até bateu de frente com uma funerária. Só não deu tempo de entrar, mas já sabia qual era o destino dele. 10h40, meu povo, vou atender o primeiro telefoneiro desta segunda-feira. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, você já está ao vivo, pode falar. Eu moro aqui na Rua da Pátria. Aqui está passando um motoqueiro, uma moto preta, e está roubando o celular aqui, Luiz. Aí, por isso, caso não passa o nosso bairro aqui. E estão roubando direto aqui nas paradas da Avenida Brasil. A gente está querendo uma operação aqui no nosso bairro. O camarada está fazendo arrastão aí em uma moto, é? Isso. Domingo, dia dos pais, ele roubou aqui uma moça. Não roubou um moço aqui. Aí, essa semana agora, ele queria roubar de novo uma moça aqui. Tá certo, então, meu amigo. Rua da Pátria, na compensa, a área da 8ª Cicom, é isso, minha diretora? É da 8ª Cicom? É, exatamente. Olha só, deixa eu contar uma coisa pra você. Esse motoqueiro aí, se a polícia não roubar a liberdade dele, né? Lá vem o capeta e vai tirar também a vida dele. Porque é desse jeito que acontece, desse jeito que tem que acontecer. É desse jeito que tem que acontecer. Sabe por quê? Porque eu vou pras ruas e vou perguntar do povo. Eu vou perguntar do povo. Vamos perguntar do povo? O que o povo acha, meu amigo? O camarada está cometendo crime por aí, né? Se o camarada for direto pro cemitério, né? Se tivesse destino aí, eu quero saber se o povo vai ficar feliz ou vai ficar chorando. Vai lamentar a morte do camarada? Será que vai lamentar a morte do bandido? Né? Eu acho que não. Tá certo que esse daí não é meu desejo, não. Eu prefiro que o camarada seja aí, né, renovado, meu amigo. E possa mudar de vida do que ser morto. Só que o camarada não quer escolher? Quer continuar nessa vida aí? Aí eu fico perguntando pra população. A população, o que é que acha? Hein? Faço o seguinte. Você que acha que o camarada tem que ir pra Sete Palmos debaixo da terra, manda a sua mensagem, liga pra gente aqui, que a gente coloca você no ar. Tá certo? Vamos lá? Dois homens foram encontrados, enforcados, na manhã desta segunda-feira, na rua Jackson Damaceno, no bairro João Paulo II, lá no Nova Cidade, na Zona Norte, Manaus. E as equipes da DHS, DPTC e o ML foram acionados para atender a ocorrência. E a Bárbara Mitoso, minha gente, tem as informações ao vivo, minha diretora. Ao vivo aqui na tela da Dona Mira. Explica essa situação aí pra gente. Bom dia. É isso mesmo, Luiz. Olha só, esses dois corpos foram encontrados por volta das sete horas da manhã, nessa rua que você acabou de falar, na Jackson Damaceno, ali na Zona Norte da capital. Agora, Luiz, todos os dois estavam amarrados com cordas, todos os dois também seminus, um deles despido pela parte de baixo, somente vestindo uma camisa, o outro apenas vestindo uma bermuda. Agora, estavam com as mãos amarradas e com sinais de espancamento. E também, Luiz, um deles estava amordaçado com plástico. Segundo a polícia, provavelmente eles foram torturados antes de serem mortos. E também a polícia acredita que o crime não tenha acontecido neste terreno, mas sim que um carro tenha deixado esses dois corpos ali naquele local. E, Luiz, os dois ainda não foram identificados, eles aparentam ter entre 30 e 35 anos, mas ainda não foi ninguém, nenhum familiar, nenhum conhecido pra poder identificar esses corpos, viu, Luiz? A delegacia especializada em homicídios e sequestros está investigando o caso, nós tentamos falar com o delegado, mas ele preferiu não dar entrevista pra não atrapalhar as investigações. mas eles acreditam aí que possa ter algo, que possa ter algum envolvimento com o tráfico drogas ou que seja um acerto de contas. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Amitoso, acompanhando as ocorrências policiais desde cedo aqui pela Nova TV em Tempo. Isso tudo é por conta de quê, Ricardinho? Droga! É por conta de quê, Ricardinho? Droga! Tá certo, 10h44. E olha só, meu povo, eu tenho uma novidade pra trazer pra cada um de vocês que querem aí comprar algum eletrodoméstico ou também, né, um novo ar-condicionado, aquele split que não paga uma conta muito cara e ainda refresca você, tá certo? Olha só. Nós vamos falar agora da maior rede mundial de lojas de peças e equipamentos de refrigeração e ar-condicionado. Uma empresa do grupo Mideia Carrier, a Totaline, que está presente em vários países com mais de 600 lojas e representantes. Na Totaline você conta com uma linha inteira de materiais para instalação com peças originais das marcas Mideia Carrier, Springer, Toshiba e Confi. Atendimento especializado? Nada disso. Mais que atendimento, consultoria especializada e uma equipe pronta e apta para lhe oferecer a melhor consultoria em climatização. Como é a maior rede do Brasil, na Totaline você encontra as melhores soluções e produtos em qualquer uma de nossas 100 lojas. E é claro que tem sempre um aperto de você. Tradição no mercado? Garantia de confiança e suporte total da única rede de segmento com 26 anos de atuação no mercado. Comprar na Totaline é mais segurança para mim e principalmente para você. Confira os nossos produtos. Uma linha completa de soluções em climatização de ambientes. Linha completa de condicionadores de ar com capacidade que vão de 9 a 80 mil BTUs em vários modelos. A sua escolha é que você sempre encontra a solução ideal para o seu conforto térmico. Uma linha completa de eletrodomésticos de embutir Mideia, tecnologia e modernidade para a sua cozinha. Forno elétrico, forno micro-ondas, cooktop a gás elétrico e coifas com fino acabamento. E design diferenciado. Além de toda a linha de refrigeração para você revendedor e instalador. Ferramentas, material para instalação de ar-condicionado, peças de reposição, gás refrigerante e câmaras frigoríficas. Uma loja completa aguardando a sua visita. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.